Agora sim, cara, a notícia é que eu tava há muito tempo pra vir aqui e dar pra vocês aqui no Nerd News, aqui no canal Vingadores Ultimato, Vingadores 4, se tornou a maior bilheteria de todos os tempos no cinema Eu já te dou mais detalhes depois da vinheta E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é mais um vídeo especial aqui do Nerd News Hoje pra falar sobre nada menos do que o novo recorde do cinema de todos os tempos Que agora pertence a um filme de super-heróis, cara Então é bom pra mim que tem um canal de super-heróis aqui no YouTube E é bom pra vocês que também são fãs desse gênero Porque é a certeza de que a gente ainda vai ter muito super-herói no cinema por muitos tempos E antes de seguir aqui com mais informações sobre esse recorde de Vingadores Ultimato, de Avengers Endgame Você já deixa o like aqui embaixo, cara, porque isso ajuda demais na divulgação aqui no canal Se inscreve se você é novo por aqui, ativa o sininho E agora sim, bora falar sobre o novo recorde de Vingadores Ultimato Então, cara, depois de... Houve muito tempo em cartaz A Marvel, inclusive, chegou a relançar Vingadores Ultimato com algumas cenas extras aí Pra ver se passava de vez Avatar Isso finalmente aconteceu no último sábado Em meio ao painel da Marvel Studios lá na San Diego Comic Con E quem anunciou isso foi ninguém menos do que Kevin Feige O CEO da Marvel Studios durante o painel lá no Hall 8 Sim, cara, houve muito tempo, muita campanha Mas Vingadores Ultimato ultrapassou Avatar Filme dirigido por James Cameron lançado lá em 2009 E se a gente ainda fizer a correção da inflação Avatar segue sendo o filme que mais arrecadou em todos os tempos Mas considerando apenas cifras, apenas o valor arrecadado Agora Vingadores Ultimato é o maior filme de todos os tempos Vamos lá então para os números Como eu já disse aqui, Avatar, filme de 2009 Dirigido por James Cameron arrecadou no total 2 bilhões 789 milhões de dólares Cara, se eles me dessem um milhãozinho desse valor todo Pode ter certeza que eu já estava feliz demais Imagina quem arrecadou 2 bilhões 789 milhões Mas agora temos uma nova conquista aí nos cinemas Porque um filme de super-heróis da própria Marvel Studios Superou esse recorde Foi no último sábado que Avengers Endgame Chegou aos 2 bilhões 790 milhões de dólares Ou seja, um milhão a mais do que Avatar E assim, agora é o filme que mais arrecadou dinheiro Em toda a história do cinema de todos os tempos E cara, além de eu achar que é super merecido Mais uma vez, cara, eu destaco Que pra quem é fã de super-heróis, cara Isso é muito importante Isso porque de alguma forma os filmes de super-heróis Andavam ameaçados, né Próprios diretores como Steven Spielberg Falavam que filmes de super-heróis Estavam chegando ao seu fim Mais ou menos como aconteceu com os filmes de Western E aí vem Vingadores Ultimato, cara Um filme que é o 23º, eu acho, né Da sequência de todo o universo cinematográfico Criado pela Marvel Vai lá e depois de 10 anos Assume o topo das bilheterias de todos os tempos, cara É um sinal de que os filmes de super-heróis Ainda estão só começando E a gente ainda vai ter muito mais pela frente Mas e aí, você acha que foi merecido Esse recorde de Vingadores Ultimato Ou acha que deveria continuar com o Avatar Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora Um grande abraço e falou!